Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que maravilha! Sexto dia da novena dele, São Padre Pio, nesta quinta-feira, 19 de setembro, nosso coração se abre a Jesus Eucarístico e a gente pode lembrar o quanto São Padre Pio celebrava com piedade, com grande amor, a Santa Missa. Claro que a Santa Missa que ele celebrava, a Missa Antiga, que o pessoal chama de Missa Tridentina, a Missa de São Pio V, e celebrava com grande piedade. E as pessoas não se cansavam da Missa de São Pio, porque tinha um são. Era aquele véu que se colocava sobre todos, que nós chamamos de mistério. O véu do mistério. A Santa Missa, quando bem celebrada, com piedade, meu querido Padre, fala por si mesmo. Quando o sacerdote sobe o altar com piedade, com grande amor, como o Padre Pio fazia, e segue a Missa como a Igreja nos ensina, rezando com piedade as orações, pregando com amor e firmeza a doutrina, consagrando com fé, contemplando Jesus pelas suas mãos que se faz presente de maneira ontológica, metafísica, no pão e no vinho que se consagra no altar, o mistério fala por si mesmo. Os mistérios, que são os sacramentos, como diz a Igreja Oriental, quando bem celebrados, eles falam por si mesmo. Porque o mistério tem uma linguagem, que é a linguagem que atinge a nossa alma, que veio de Deus. Nós temos uma predisposição à compreensão de uma linguagem que não é deste mundo. Quando nós rezamos, as experiências místicas dos grandes santos revelam isso. Portanto, meu querido Padre, o Senhor é expressão do mistério. O seu sacerdócio não se explica com as palavras de compreensão das coisas neste mundo, mas com a linguagem do mistério. São João Maria Vianney entendeu isso e nos ensinou. O padre é o coração de Jesus. Se os padres soubessem o que são, morreriam não de susto, mas de amor. Você, meu querido padre, que não está bem. Você que está num deserto, quase caindo na assídea. Volte o seu coração a Cristo. Volte a sua atenção ao altar de Cristo, ao sacrário, ao rosário, ao confessionário. Não deixe, meu querido padre, que a sua vida seja aglutinada, engolida pelas coisas do mundo, pelos vícios, por tudo de nauseante que esse mundo nos oferece. Você é dádiva de Deus, meu caro padre. E vocês, leigos, rezem pelos padres. Vocês, mães, sejam mães espirituais dos sacerdotes. Procure acompanhar esse conteúdo da maternidade espiritual pelos sacerdotes. Nós estamos vendo frutos, sobejos, das orações das mães espirituais. E aqui a gente agradece muito o Frei Paulo, a irmã Tereza, e todo o grupo das mães espirituais aqui do Brasil. A Laura de Brasília, que tem feito um trabalho para juntar essas mães em congresso, em orações. Esse trabalho bonito também, que muitos sacerdotes, o padre Paulo Ricardo, tem feito, ajudando a criar esse grande contingente, esse exército de mães espirituais pelos sacerdotes. Então, meu querido padre, qual o melhor presente nós podemos dar a Deus como sacerdotes? Imitando este homem. Procurando as virtudes de São Padre Pio, grande sacerdote, capuchinho, para os nossos corações. É uma pena que muitos sacerdotes não sabem a grandeza que ostenta os seus ombros, que é o sacramento da ordem. Eu ainda estou aprendendo. Isso é tão profundo, é algo tão misterioso, transcendente, que a nossa alma parece que não é capaz de acolher essa realidade. A gente tem que amar muitos padres, mesmo aqueles que estão em dificuldade, que dão problemas na diocese, para o bispo, no clero. O sacerdote precisa ser amado. Não despreze o seu padre porque ele está doente, está com câncer, está com depressão. Não despreze, reze, reze pelos padres. Os sacerdotes precisam ter um amor uns pelos outros, uma grande unidade. Tem padre que às vezes, por causa da pertinácia, das tentações do demônio, às vezes não quer ajuda, não quer a presença de outro sacerdote para rezar com ele. Mas é preciso ter. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós, os bispos, precisamos ter mais proximidade uns com os outros e rezar uns pelos outros. Se eu vou visitar um irmão bispo, o padre vai visitar um irmão padre, por que não rezar pelo mesmo hora do breviário ali, a média, ou as laudes juntos? Por que não fazer uma oração no Santíssimo? Às vezes a gente sente, quando a gente vai rezar com o padre, com o irmão bispo, parece que é um mundo diferente. Não, não. Nós somos de carne e osso. E aqui vale a pena aquele livro do padre Emiliano Tardif, Jesus está vivo. Esse grande sacerdote, que era materialista e que depois se converteu na renovação carismática católica, foi curado de um câncer pela oração de umas mulheres, e se tornou um grande pregador e morreu na Argentina. Durante uma pregação para cerca de 40 mil pessoas. E ele conta seu testemunho, que ele era um padre frio, mas aquelas mulheres que foram visitá-lo no hospital, elas pediram, Padre, nós queremos rezar com o Senhor. Ele ficou assim, ressabiado, sem saber o que fazia, mas fecha a porta, com vergonha de que alguém pudesse ver aquela senhora orando por ele. E muita gente não acredita mais na oração uns pelos outros. infelizmente. Tem muita gente aí que diz o paladino da tradição da igreja, dos ensinamentos da igreja, e não tem. Acho que você reza ao longe para as pessoas. Reza com a pessoa. Pede a Deus pela necessidade da pessoa, pela cirurgia que a pessoa vai fazer, pelo padre que está sofrendo. Reze junto. Olha na Bíblia. Olha como os apóstolos oravam. Você tem que orar. É a oração que desmancha. Não tem vergonha de orar. Onde você estiver, se tem a oportunidade de rezar, de fazer uma oração, faça. Não precisa ter vergonha dos pagãos. O padre Emiliano Tardif, nesse livro seu, que é um clássico, pequenininho, que foi um livro muito importante nos meus primeiros anos de padre, meu segundo ano de padre. Esse livro e o testemunho desse padre me ajudou a retomar a caminhada de padre que eu estava, já no segundo ano, assim, meio balançando. Parece que estava deslocada a minha vida como padre. E aquele livro acendeu a chama do Espírito Santo no meu coração que nunca apagou, graças a Deus. Não obstante os meus pecados, minhas misérias, que não são poucas, mas está aqui. Jesus está vivo. Leia, padre. Encontra esse livro no sebo aí, não sei aonde. Leia. Medite. E receba a força do alto. Porque nós, sacerdotes, formamos o exército de Nossa Senhora neste mundo, com o nosso povo, com as pessoas que nos ajudam para salvar almas. Nós não estamos nesse mundo para arrecadar dinheiro, para só construir, construir. Nós estamos para salvar almas, para levar gente para o céu, para evangelizar. Que São Padre Pio ajude você, meu irmão sacerdote, você, meu irmão bispo. Ajude a nossa igreja, os nossos leigos, nossos religiosos, a ter as virtudes desse homem, São Padre Pio, e amar Nosso Senhor a partir do mistério da sua dor, da sua cruz. O mundo precisa de mim, precisa de ti. Não desanimemos e não deixemos o nosso coração amarrado à amargura, à frieza, ao deserto. Vamos adiante. Que Cristo ressuscite em nós. Amém. A aclamação ao Evangelho desta quinta-feira, sexto dia da novena de São Pio, Mateus 11, 28. Presta atenção que sempre essa aclamação volta na liturgia. E eu gosto muito dela, porque foi a primeira frase bíblica que eu conheci na minha vida como menino ainda na escola. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Nós vivemos um tempo de cansaço, de fadiga, de desânimo. Eu vou dizer para você, eu não gosto de escutar os padres falarem mal da sua paróquia. Não faz bem. Ah, porque o povo da minha paróquia não age, é assim, tem muita fofoca. Faz, não. Isso é, você acaba amaldiçoando o povo. Valorize a sua paróquia. Por mais difícil que era ser, se tem meia doze pessoas lá que te ajudam, valorize a paróquia. Valorize. Anuncie. Coraje. Se não tem gente na igreja, vai visitar os doentes. Vai aos hospitais. Vai aos presídios. Vai aos doentes. É assim que a gente faz. Quando eu cheguei na diocese de origem para ser padre, eu não sabia ser padre. Não sabia por onde começar. Eu liguei para o meu diretor espiritual no Rio de Janeiro e ele disse, meu filho, tem hospital na cidade? Tem. Tem doente na cidade? Tem. Começa por eles. Eu tirei a terça-feira para visitar hospitais. e tirei uma manhã de sexta-feira para visitar doente e chegou um momento que eu já não estava dando conta porque o povo foi chegando para a igreja. Porque você visita o doente, você faz um velório bem feito, celebra um casamento bem feito, querido padre. Você evangeliza. Eu fico triste quando escuto um padre falar que não gosta de celebrar casamento. Que tristeza que me dá. Eu gosto. Ah, mas aquela bagunça, aqueles enfeitos, aquele povo assanhado, não tem problema. Evangelize, acolha bem, dá uma palavra bonita para os noivos, prega para aquele povo que está ali. É uma oportunidade de você anunciar. Não perca tempo. Ah, mas esse povo que chamou para um velório é um povo que nem vai à igreja. Vai lá, padre. Vai lá, diácono. Vai lá, ministro da Ezequiel. Vai lá, prega sobre os novíssimos, prega sobre a humildade, sobre a conversão, anuncia a Jesus que dá sentido à vida. Não perca tempo. É preciso levar Jesus. O povo está cansado, a humanidade está cansada, a civilização está cansada. Vinde a mim, diz Jesus. E Jesus vai descansar esse povo através de quem? Através de nós. Dos catequistas, dos evangelizadores, dos coordenadores, dos sacerdotes, de acros religiosos, dos evangelizadores, através de nós, que Cristo continuará sendo o descanso, a cura para os que estão no desespero. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa a nossa vida e tira-nos o cansaço, aumente a nossa fé, tire de nós, Senhor, o deserto que nunca acaba, essa assídia, esse pecado da frieza. Enche o nosso coração de vigor, Senhor, e nos dê a paz, a cura e a libertação espiritual sempre. Amém. Pela intercessão de São Pio de Peltretina e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Deus te conserve sempre na alegria. Amém.